Traz o plantão, traz o plantão para o telão do SBT Comunidade, porque eu volto com as ocorrências policiais das últimas 24 horas. A começar por uma dupla armada que roubou 80 mil de um posto de combustíveis lá em Varzegrande. Na ação criminosa, um frentista foi baleado. Nós temos imagens do circuito de segurança que flagraram parte da ação e o Rafael Medeiros está ao vivo com o delegado responsável pelo caso e tem todos os detalhes. Rafa. Bom dia, Trindade, mais uma vez para você. Estamos aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Varzegrande. A Polícia Civil segue investigando este caso. Tudo aconteceu ontem, por volta do meio-dia. Segundo as informações da polícia, o empresário desse posto, o dono desse posto, ele foi ali com uma Mercedes, estacionou o veículo no pátio do posto e a intenção dele era buscar o dinheiro que teria sido fruto das vendas do final de semana, isso na segunda-feira. Ele colocou o dinheiro do cofre em uma mochila e quando ele tentava sair, ele foi abordado por dois bandidos. Nessa ação criminosa, nessa tentativa de roubo, um frentista tentou ajudar o patrão e ainda acabou sendo baleado. Ao meu lado está o doutor Alexandre Nazareth, ele que vai conduzir as investigações. Doutor, esse caso vai ser tratado como uma tentativa de latrocínio? Como que a polícia segue investigando esse caso e o que já se sabe até agora? Bom dia. Bom dia, Trindade. Bom dia, Rafael. Bom dia aos telespectadores. O caso, ele é tratado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Nós temos, neste momento, uma equipe de investigação nas ruas, desde ontem, a busca de mais elementos de informação para a identificação dos autores, que, a nosso juízo, tem pelo menos três pessoas envolvidas, e para a identificação da motocicleta que um deles utilizava na ocasião da empreitada criminosa. Doutor, queria que o senhor explicasse para a gente a dinâmica. O que a polícia já se sabe em relação à dinâmica? Os criminosos, eles chegaram os dois em uma moto? Teve um apoio desse terceiro? Queria que o senhor explicasse a dinâmica desse roubo. Um dos indivíduos abordou o empresário no pátio do posto, quando embarcava com a mochila contendo 80 mil reais. Enquanto que o segundo elemento aguardava do outro lado da rua com a motocicleta. Então, logo depois que o primeiro elemento anunciou o assalto, subtraiu a mochila contendo os valores, ele foragiu na garupa do motociclista que jazia do outro lado da rua aguardando. Na sequência, um dos funcionários tentou interferir, tentou intervir para que o assalto não acontecesse, que o roubo não acontecesse, que foi alvejado com o disparo de arma de fogo produzido por um dos suspeitos. Ele acompanha, inclusive, esse funcionário, ele acompanha o deslocamento da motocicleta e ele visualiza o momento em que os dois transferem essa mochila com os valores para um terceiro indivíduo. Por isso, acreditamos que tenha pelo menos três pessoas envolvidas na infração penal. Só para quem está em casa entender, então, os três criminosos, eles acabaram baleando o frentista e o frentista, mesmo baleado, doutor, ainda tentou perseguir os bandidos? Ele tenta fazer o acompanhamento até a ocasião em que há a tradição, a transferência dos valores para o terceiro integrante da infração penal. Doutor, a polícia trabalha para tentar pegar esses criminosos, quais são os crimes que eles vão responder? E a população, de alguma maneira, pode ajudar a polícia nesse procedimento aí? Desde ontem, temos uma equipe da DERF Varza Grande empenhada no sentido de identificar da identificação dos três, pelo menos dos três autores que acreditamos que tenham participado da empreitada criminosa, da identificação da motocicleta utilizada por eles e de que forma a sociedade pode nos ajudar. Ligando o 97, pode ser uma notícia anônima, pode ligar e não precisa se identificar, e se, de repente, alguém da sociedade tenha visualizado a placa ou características da motocicleta, será de grande valia na apuração da prática criminosa. Doutor, muito se pergunta e se questiona também, porque o empresário chega perto do meio-dia, ele para a Mercedes ali no pátio e parece que os criminosos já sabiam dessa rotina, já sabiam que ele ia carregar uma mochila com 80 mil reais. Então, a polícia investiga também possivelmente envolvimento de funcionários desse posto, pode ter repassado informações para essa quadrilha, tem essa hipótese também? Não temos elementos de informação nesse sentido do envolvimento de nenhum dos funcionários do posto, não descartamos a hipótese e vamos buscar esclarecer se há ou não o conluio ou a participação de um dos funcionários na empreitada criminosa. Doutor, o empresário já chegou a prestar depoimento da delegacia? Ele passou alguma informação que a gente possa divulgar? Ele foi inquirido ontem, ontem ainda instauramos inquérito policial, colhemos o depoimento da vítima e ele nos forneceu essas informações que a mídia tem divulgado. Doutor, ficou algo em relação às investigações? Pode ficar à vontade para a gente encerrar, se não voltar mais uma vez, pedir aí a ajuda da população. Sempre tem aquele vizinho que sabe, que viu, que conhece a vizinhança, que pode ajudar a polícia nesse momento e, claro, o anonimato permanece. Sem dúvida, contamos com a colaboração daqueles que visualizaram toda a ocorrência da infração penal e que algum detalhe, alguma tatuagem, alguma característica do veículo, a mesma placa, isso pode ajudar a polícia a montar o quebra-cabeça e solucionar mais um crime. Obrigado, doutor Alexandre Nazareth, que está agora aqui na DERF de Várzea Grande, auxiliando, compondo essa equipe aqui da doutora Elaine Fernandes e segue investigando este caso. As imagens das câmaras de segurança, elas já foram divulgadas e é longe, ainda é longe, mas a gente percebe bem no canto do vídeo, ali debaixo de uma árvore, o empresário estaciona a Mercedes dele, ele desce, pega o dinheiro do cofre, 80 mil reais aproximadamente, que foi o lucro do final de semana e ele, com o dinheiro na mochila, tenta entrar no carro no momento que ele é abordado por esse criminoso armado. Um frentista tentou salvar o patrão, acabou sendo baleado, recebeu tiros na perna e, olha, mesmo ferido, esse frentista correu atrás dos bandidos que estavam em uma moto e visualizou a dupla jogando a mochila para um outro comparsa, ou seja, três pessoas participando de forma efetiva no assalto, mas a polícia não descarta envolvimentos de outros bandidos nesse roubo de 80 mil reais a um posto de combustíveis aqui em Várzea Grande. É claro que até agora não houve prisões, mas a polícia já está com as imagens das câmeras de segurança, está seguindo aí com os trabalhos para tentar prender esses três bandidos e até mais criminosos que possivelmente têm envolvimento com esse roubo a um posto de combustíveis. O estado de saúde do frentista, nós entramos em contato com o pronto-socorro de Várzea Grande, ele recebeu atendimento médico na unidade de saúde e já foi liberado. Ele segue em casa, é claro, aí, aos cuidados. A polícia segue investigando esse caso, Trindade, infelizmente, mais um roubo aqui na cidade de Várzea Grande que poderia ter terminado em tragédia. Claro que a gente não recomenda, nem o delegado, eu creio, a não reagir a um assalto, como fez o frentista, acabou sendo baleado, poderia ter terminado em algo pior. Eu volto contigo, eu estou aqui na DERF, qualquer atualização desse caso, eu aciono o SBT Comunidade mais uma vez, daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado pelas informações, agradeço ao delegado pela gentileza em conversar com a nossa equipe. Enche a tela mais uma vez com as imagens do circuito de segurança que mostram a ação de parte dos criminosos envolvidos neste ataque a um empresário que por pouco não terminou em tragédia. E aí eu estou em dúvida, o Rafa está lá com o delegado e pode até perguntar para ele, esse crime pode se caracterizar como uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou não, porque o roubo já teria sido praticado quando os criminosos atiraram contra o frentista que perseguia os criminosos. A resposta, a gente vai compartilhar com você amanhã em uma reportagem especial sobre esse caso aqui no SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto